Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Ó, videozão aí Top, que é top mesmo Top speed da Fã 600, olha aqui Fã 600 Quem vai na tocada? Você, olha aqui Tem que ser doido, rapaziada, olha aqui Fã 600 O neguinho hoje só vai assistir Na verdade, você vai tentar acompanhar com a M37? Vou tentar Vou tentar Acompanha assim, a M37 dá R$299 por hora Eita porra Rapaziada, tá aqui, ó Fã 600 E a gente, como não tem o painel, não marca A gente vai com o GPS aqui, tá vendo? Ó, GPS e a GoPro aqui, certo? Pra ver quanto que vai dar Então esse GPS aqui é o que marca a velocidade de painel, né? Simula a velocidade de titã Então como é uma titã, nós vamos usar o GPS de titã É isso? Exatamente Coloca a fita Vocês vão esperar a gente passar lá? Vocês vão... Não, a gente vai esperar... Lá na baixada? Na baixada, é Vou esperar vocês passarem na baixada, né? Vai na frente e esperar vocês passarem Eu vou gravar lá embaixo as motos passando As duas motos Cuida do meu brinquedo, beleza? Cuida do brinquedo, hein, Lequim? Você vê que ela não tá... Lequim, você vê que ela não tá querendo ir mais E você tira a mão, mano Só demorou Espera a pista dar uma limpada E pau na boleia, bora, rapaziada Tá gravando, rapaziada É nóis, tchau! E aí, neguinho Ó, você tá pronto pra levar uma? Tá pronto pra levar uma? Vamos ver qual que é a parada, né, meu amigo? Vou meio cabo do seu lado Vou meio cabo Se eu for distanciar, eu vou continuar Eu vou meio cabo e meio, beleza? Meio cabo e meio Quero dar uma limpada aí Limpar, filho? Ô, neguinho, ele quer que nós... Espera limpar a pista Não, não, já faz Só só o tempo Limpar a pista Pista dupla Sem guarde-rei Meu irmão Dois acostamentos Duas motos Deu certinho Só vai esperar chegar lá só Tem que limpar Ó, o tempo O tempo tá limpo Limpíssimo Tá uma delícia Ó os ônibus Não tem nada Você tem que pensar Você não ir pro lado dos caras Os caras passam aqui Ou já voltam aqui, filho Vai você, neguinho de cobaia Ô, nós já vai sair mandando daqui? É, né? Tá aquela agonha pra segurar até lá? Ah Ah Não, eu vou ganhar pra ele Fica assim, ó Mija aí, vagabundo Não O cara é vagabundo Já tá aliviando o peso, ó Sem vergonha Ladrão Já tá aliviando o peso, ó Dois litros de mijo É dois quilos Ó, que mijo pesado da porra, mano Partiu? Fica assim, ó O ultimo, né? Olha lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau.